Ora, bom dia meus amigos, sejam bem vindos à vida de um caminhonista, o Menometer Bull, vamos lá começar então, 5h20 da manhã, está a 12 graus, olha o tempo abaixado, olha o frio, e chuva, chuva, já, ou de manhã, bom, estamos a 571 km da fronteira, eu não sei se dá o gasol, estou a ver ideia, estou com dúvidas em relação ao gás, eita, tenho a parte de cima aberta, esqueci-me de fechar, está de noite, pode ficar, mas tenho dúvidas em relação ao gás ao 571 km, onde será que eu consigo fazer chegar, isto tudo, e se calhar, por via das dúvidas, eu prefiro meter a gasol em Monson Blanche, do que estar a meter gasol em Bredeus, em Bredeus é uma volta muito grande para ir pôr combustível, e em Monson Blanche, não é longe da estrada, já saiam um bocadito e pá, faz um quilômetro, dois no máximo e tá, enquanto vai, é muito trânsito em Bredeus, é muito trânsito e a volta é muito grande, por isso, o melhor se calhar é isso mesmo, eu vou ter, vou parar em Monson Blanche, meto lá combustível, e já volto a ocupar na sinal, e sigo viagem, acho que a melhor opção é essa, nem que a meta lá 100 litros, o ar de bolo, acho que vai dar, meto 100 litros, porque vai que, vai que, mais vale sobrar que faltar, não é? Eita, lá esquerda, há uma coisa que caiu para aí agora, não sei o que foi, eita caneca, estive a lavar a caneca do café, olha para aquilo, agora que virem ali, a caneca caiu ali para o céu, eita, já apanho isso, se eles fazem isto, que é para, não roubarem a carga, mas alguém pode chegar e levar o reboco, e eles não dão por nada, não é? só chegar ali em Gatar e tchau, mas enfim, não é embora, chuva, o tempo está a mudar, o inverno está a chegar, e é isso, eu não sei se o gasol baixou ali por causa da inclinação, é porque ali a cabine estava um bocado inclinada, a gente agora na reta já vai ver se isto subir um bocado, quase que vai dar para chegar à fronteira, senão, eu meto ali a mesa ou um lanche, só para evitar, é, eu ontem tinha as contas bem feitas, mas é que eu paro a arrancar ali no, em Paris, já embaralhou aqui a matemática toda, quem pensava que ser camionista não precisa de saber matemática, não precisa de escusar, nos estudos não, não aprendas a fazer contas rápidas, tu veja, não é isso mentira, eu nunca pensei em usar tanto da matemática, numa progressão como é, ou seja, eu nunca pensei, se virasse camionista, ia precisar tanto da matemática, para olhar as ideias, mas não, o gajo está constantemente a fazer contas, pelo menos eu, eu estou constantemente a fazer contas, o timing, os tempos, quilómetros, distâncias, constantemente a fazer isto, por exemplo, por conta das médias, e isto e aquilo, é, a gente agora, a corda já está aqui, a cabeça aqui é da tela azul, não é, já está a cabeça aqui acelerada, a pensar nas cordas, imagina, é fácil, vamos lá embora, a missão hoje, eu quero, eu quero ver se possível chegar, a Bilbao, pelo menos, o snap de maões, mas acho que não vai lá, acho que Bilbao vai ser o timingzinho certo, vai ser Bilbao, mas vamos lá ver, se não for Bilbao, vai até onde é, hoje é sexta-feira, dia 22, e amanhã quero ir para casa, se eu hoje conseguir chegar a Bilbao, sábado, não vou chegar muito tarde, não espere, não vou chegar muito tarde, e aí posso só deixar o caminhão dentro da fábrica, pego o carro e vou para cá, o caminhão dá 4 horas de produção, o carro deve dar para aqui, a dia 3 e meia, mas não é, tem também nada de cidade, de ir a assorar, mas, vamos lá embora, vamos lá, vamos ver como é que vai o dia, até já, ora bem meus amigos, isto parou agora de chover, tem que estar aí a cair água, que é muito graça, mas enfim, estamos aqui a chegar a Bordeu, vamos parar aqui na área de serviço, para pôr um café, e fazer uma pausa, a gente já está com 4 horas de condição, e a gente vai parar aqui, comprar um pãozinho, para fazer uma maçã, que é muito legal, ai não, 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 não tenho aqui umas coisas, para pôr na airfryer, peraí, vou fazer isto, só que tenho um saco com 2, uma espécie de croissant com chocolate, que eu trouxe, mas vem com as óleas, a gente mete aquilo no airfryer, e fica que é uma maravilha, é isso que eu vou fazer agora, para comer, tenho um saco, só tem mais 2, vou já acabar com isso, é isso mesmo, vou esperar aqui na área de serviço, transantes médicos, contato por 4 horas, vou fazer aqui a pausa, e o que a gente sai, porque meia hora, não dá para atravessar, problemas, quer saber, faz um tempo, que a gente anda a parar aqui, nesta área de serviço, 9h25, não deve ter muita gente, eu espero, a última vez, quis parar aqui, estava cheio, mano, puta, estava, ai, tanta gente, vinha aí, caraca, e está cheio, meu, olha, nossa senhora, como assim, a gente não trabalha, tem espaço, anda vendo atrás, putz, grilo, ai, 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 este parou no sítio, parou no sítio dos autocars, este é pior que eu, não quero andar eu, não sei, vou parar aqui na rua de cima, que vi que tinha espaço aqui na rua de cima, tem uma espação lá do tanque, está bonita esta voa, assim, pretinha, olha o fundo tudo, não vou parar aqui ao lado do tanque, aqui Antunes, olha os caminhos portugueses, olha, o Brite, a Quinta, a senhora, vamos parar aqui, o cara, para ter o transformador, tem que ligar os carros, na rua, olha aqui mais um caminhão português, também, olha aqui outro, o Steve, transgricola, transgricola, em português também, está bonito aquela cor, o amarelo, o verde, o vermelho ali no branco, está bonito, está bonito, a gente tem alguns amigos aí na M-Britz, um abraço e pobre sol da Britez, eu acho que não é a mesma empresa, acho que isto são duas empresas, a Britez e a M-Britz, acho que são duas empresas, alguém já me tinha falado disso, acho que era qualquer coisa assim, a Britez e a M-Britz, são duas coisas diferentes, não é uma dafe portuguesa aqui a chegar, isso aí é português, isto é o que? Tec Nima, não conheço isto, não me abatiu isto a isto, é bonita a porta do robó, que assim toda a pareta, então, vamos lá aqui então, pôr o aifry a trabalhar, para fazer aquilo, o coração, que não é coração, nem sei como eles se chamam em Portugal, na França eles dizem pão ou chocolate, Portugal não sei o nome disso, então até já, ora vem meus amigos, olha que chove, olha que chove, está como, tira água aí com fartura, tenta fazer uma média de 87, tudo aqui de boa, não dá para brincadeira não, olha, tira água que sai baixo, da roda do caminhão, nossa, não entendo a distância de segurança, se não está bom ou não, ainda agora ali atrás, estava um carro virado ao contrário, virado ao contrário, quer dizer, estava diferente para mim o carro, ele deve ter dado uma piruleta, está aí na minha estrada, olha só que dia bonito, não dá para ver, enquanto ele está, não, o carro tropaça, e agora trava a pretura, olha só que dia bonito, assim é complicado, eu falo por mim, cada um passa do que é, eu começo a chover assim muito, eu já volto na velocidade, já vou aqui na boa, no calvinho, o caminhão da frente está a fazer uma média de 87, e está bom, estou aqui tranquilo, no meu canto, e deixo sozinho, e está aí com falta de ar, corra para ir a montar, e não há trabalho ninguém, fica quieto aqui no meu canto, tem três baixas, e tem muito para onde passar, a gente está a 125 km, na saída, para ir para o combustível, a gente vai para o combustível em Iru, afinal o gasol chega, chega até Iru, também quando vai chegar, tem que ir para o Pai, nos 1.000 litros, ou 900 litros, está bem, já está bem seco aqui, mas dá para fazer mais um bocado, quando vai chegar para estar, diesel e água, vou demorar tempo para caralho, os 4.000 também, já está quase nas ervas, o gasol também está quase a bater nas ervas, está tudo secado, desde que a gente saiu de Espanha, até agora, desde que a gente saiu de Espanha, se forem ver os vídeos lá atrás, vocês vão ver o que é que estou a dizer, desde que a gente saiu de Espanha, até agora, a gente já fez, 5.811 km, desde que a gente saiu de Espanha, ou seja, a semana ainda não acabou, a solaninha não acabou, porque a gente estava aqui, ainda vai trabalhar, a gente saiu num domingo, fiz, acho que dá, 700 e tal, 800 km, até a fronteira, não é 788 até a fronteira, mas conforme sido a fronteira, fiz 5.800, e aproximado, até agora, ainda faltam o resto, por isso, é, a gente já andou pra ceraça, eu acho, acho que a gente já andou bem, olha, está aqui com uma força agora, pegando a virrui, ó, e o topar a virrui está no máximo, fica assim, ó, é, o inverno já está aí, e 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 aí, a polvilha água, ela tem aí, e aí, caraca, e aí, 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 Tá bom, até já. Ora bem, meus amigos, já estamos em Espanha, ó, e o tempo aqui tá como? Igual. Não deu nada, bota chumbo. Ah, já cá estamos. Deu bom, hein? Não, 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 já estamos com 7 horas e 18. Não podemos fazer mais 1 hora e 40. Não podemos fazer mais 1 hora e 40. Eu acho que vai dar a conta para chegar lá a Peuval, a área de serviço de Peuval. Eu gosto daquela área sempre que o banho lá é bom. Apesar de já ter caído lá uma vez, eu gosto de tomar banho ali. A comida é que não é grande coisa, os gajos já foi melhor a comida. Uma vez que lá fui, não, não gostei muito não. O gajo paga caro e nem é nada a tempo que ele é além. E então eu já pedi ali a carne desconjuada para fazer jantar. Por toda a maneira, eu aprecivo-me ter que ir de carro ao gajo para casa. E estar a levar a comida desconjuada, a carne e tal, vai dar uma trabalheira de graça. Então, já vou fazer a carne. Eu nem sei se tenho aqui um saco térmico comigo, se ficou dentro do meu carro. Se o saco térmico ficou no carro, mano, eu vou me lixar muito com a carne. Porque vou pôr a carne conjada dentro de um saco normal, mas aí é para zoar. Claro que não está com a carne, quer dizer, agora não está com a carne aqui. Eu não sei como é que está lá nas Astúrias, não é? Mas enfim... Vamos para o gasol. O adbu está quase na reserva. E o gasol também está quase a bater no vermelho. Nossa senhora. A gente chegou aqui mesmo. Ainda tem a reserva do adbu e a reserva do combustível, mas... A gente chegou aqui bem a bater no limitezinho. Ah, 5.900, desde que a gente atestou a última vez. Está bem que a gente deu gasol ao mar na Bélgica duas vezes. 400 de uma vez, mais 400 de outra. Mas desde a última vez que eu atestei aqui em Espanha, quando eu saí à fronteira, a gente já fez 5.938 quilômetros. A gente andou, não é? Vamos chegar a Bilbao, já vamos estar com 6.000 e tal. Depois, para chegar às Astúrias, vamos lá chegar às Astúrias, como vai ser. Eu acho que em duas semanas a gente fez a mais de 7.000 quilômetros. Por favor, a gente andou para cá. Essas duas semanas a gente andou para cá. Também com uma quantidade de trocas que a gente já fez. Fecha-se muito a troca, nossa senhora. Trabalhamos, a gente está a trabalhar muito. Acho que a gente está a trabalhar muito. Acho que está na hora de pedir umas férias para o patrão. O que é que vocês acham? Acho que já mereci umas férias. Acho que estou a trabalhar demais. Ou seja, como a gasolina está cheia, não tem uma vaga. A gente vai meter-se atrás de um correr e já tem pessoal atrás também. Nossa senhora. Lá à frente tem espaço, tem espaço lá na ponta. A gente vai lá para lá, na pontinha. Lá vem no final. Ai. Este está arrependido de onde estava, faz marcha atrás. Está arrependido, não é capaz de esperar um bocado para o outro sair. Não, já tem que fazer marcha atrás. Não é capaz de ficar quieto no canto dele. Enfim. Olha bem. Bem, tem que ir uma livre aqui na ponta. A gente vai parar aqui, bem na ponta. Mas esta não tem, não tem contador à esquerda. Não vai fazer isso. Não vai dizer nada. Vamos lá para o gasol. Não, meus amigos, já metemos como ar de boa. Ar de boa é aqui. A gente já pôs ar de boa, 100 litros de ar de boa. E agora estamos a pôr o gasol. Estamos a pôr o diesel. E olha, está vazio. Bem vazio. Vamos a ver quanto é que é deste tango. E depois ainda tem o outro tango do outro lado para atistar. Estava tudo nas últimas. E não para de chover. Não para de chover. Eu já mostro a vocês quanto é que dá isto tudo. Até já. A hora vai muito bem. A gente não consegue passar do barco. Para de chover. E a gente já não está. Está a marcar o horário. Vamos parar aqui neste parque. Camargo a serviço aqui. Vamos acabar o dia. E eu não paro de chover. E eu não paro de chover. Vamos parar a chuva com 4 horas e meia. Vou fazer 4.31 Até parar Vai manter 4.31 Com certeza Olha 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 o gás ametece Meu Deus Esta gente É de qualquer maneira Vou parar a cabine debaixo da ponta Vamos levar com muita água A gente vai parar aqui mesmo Abaixo esta pontuzinho Não consigo Segar uma deu cria Está feito Está feito o dia É Foi o que disse 4.31 Até parar Então vai meus amigos Fiquem com Deus Até amanhã A gente parou aqui debaixo da ponta Aqui está seca Estão vendo? Aqui está seca Mas bem debaixo da pontuzinha É para notar aqui ao vir a água bater Para comer Tem aqui uma figueira Mas é Será que estes fixos serão bons para comer? Também que não está na altura deles Mas Estas aros assim Salvagens Mas enfim Olha Olha o que vende água aí Nossa Senhora Até lá meus amigos Fiquem com Deus Até amanhã Isto é a vida de um caminista Meu nome é Darpo Fui Bye-bye